As montadoras continuam apoiando o país nesse momento grave de pandemia. Vamos conferir algumas ações. As montadoras continuam com muitas ações buscando contribuir com o país nesse grave momento da pandemia, onde todos os esforços são necessários para ultrapassarmos juntos essa crise. Algumas, inclusive, já retomaram parte das suas atividades, como a Peugeot, cuja rede de concessionárias reabriu as portas das suas oficinas. A Peugeot confirmou que adotou todas as medidas sanitárias necessárias para o funcionamento da rede, estabelecendo protocolos globais de segurança. Já a Caoa Tchelri anunciou que vai doar mais de 118 mil itens de proteção individual, entre luvas, macacões, jalecos e óculos, em contribuição ao combate à pandemia da Covid-19 no país. Também serão disponibilizados respiradores e outras 6 milhões de máscaras médicas da mais alta qualidade. A unidade da Caoa Tchelri em Jacareí, São Paulo, também vai auxiliar na força-tarefa com a produção de máscaras simples. Para isso, a empresa importou da China uma máquina com capacidade para produzir 100 mil máscaras por dia. A Hyundai Motor Brasil começa a reparar respiradores mecânicos em sua fábrica em Piracicaba, São Paulo. Para lá, foram levados os primeiros 10 aparelhos com defeito, coletados de hospitais de algumas cidades paulistas. A ação de abrangência nacional é organizada pelo SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, que reúne uma rede de mais de 16 empresas voluntárias. Na Hyundai, 40 funcionários das áreas de produção, manutenção, administração, compras e finanças estão envolvidos na ação solidária. Enquanto isso, a Audi do Brasil iniciou o Audi Service Até Você, campanha voltada para proprietários de veículos Audi com idades acima de 60 anos. O objetivo é facilitar a realização de serviços de manutenção, sem a necessidade de deslocamento ou contato presencial durante o atendimento. A ação será válida até 31 de julho em toda a rede de concessionárias Audi. A iniciativa contempla 15% de desconto nas revisões programadas, verificação de uma série de itens do carro e serviço de leva e traz gratuito sobre caminhão-plataforma, este último limitado a um raio de distância de 20 quilômetros entre a localização do veículo e a concessionária. A ação será válida até 31 de julho em toda a rede de concessionária.